vai indo lá pra frente que tem todo você vê os caras aí, tem os mesmos os caras que compram hoje, eles compram sempre é verdade, né velho mano, é um clubizão, né é olha esse Maradona caralho, é uma maleta é uma maleta, agora que eu entendi eu comprei essa maleta aí vazia que é isso, olha essa carta é ele abre a maleta isso, e sai tirando as cartas as cartas estão meio que estão dentro ele não sabe o que tem dentro exatamente, já vem num case meu amigo cara e quanto custa é, então, isso aí na época, eu acho que essa maleta aí custava uns 100 mil dólares 70 mil dólares com quantas cartas? umas 10 é, aí pronto só esse Maradona e Batistuta e é o Batistuta, né é o Maradona e Batistuta é que tava de costas já tá quase lá mas vem mais coisa aí você vai ver pô, mas tem que vir, né velho não vem o cara do Aston Villa ou vem não, não, não não vem o cara do Aston Villa eu tava falando pro Cazé falei hoje aí o jogador mais underrated da história o Rivaldo cara, o Rivaldo é um deus ele é desvalorizado aqui lá fora ele é mais valorizado do que aqui bem mais um dia vão um dia vão reconhecer o talento do Rivaldo velho peraí né aí eu posso falar como palmeirense que nós reconhece bastante velho mas porra Pocão peraí deixa eu deixar passando aqui se não eu comprei um Rivaldo a Pocão vou te mostrar velho e eu acho que legal e eu acho que foi honesto tá ligado pagou bem pagou bem pagou bem 15 reais e um Guaravita 15 reais é foda velho não, mas pagou bem pagou bem mas essa caixa aí é bonita hein velho esse Rivaldo que vem do cara é legal eu acho que nessa aí vem uma carta bem interessante nessa aí bem e aí é o seguinte cara era o spot eu não lembro quanto é que era assim é muito caro e aí é sorteado você não tem como comprar o do Brasil por exemplo você compra o spot ele sorteia e aí você cai com algum jogador ah o spot é seu tipo ah entendi entendi tipo assim você fica na sua live aqui ó ó tá até com o preço inclusive ó esse daqui eu comprei velho e é dessa coleção exatamente dessa coleção tá justo tá justo olha esse Rivaldo cara olha esse Rivaldo isso é uma carta que eu falei mano olha essa carta velho porra vale muito mais a pena você comprar uma carta dessa e pagar mil do que você comprar uma caixinha dessa pra tirar o Modric é assim por isso que eu falei eu recomendo as pessoas comprarem o que elas gostam se você tem uma grana pra brincar aí você entra pra brincar mas é sempre a chance de perder é gigante né a chance de perder é gigantesca olha lá tá vendo que aqui do lado ele colocou né olha lá um dois três só tem dez né será que é isso ou não ou tá aqui os nomes é esses daqui né é esses dez isso aí eu acho que é pro filho isso aí eu acho que é pro filho mas essa alguém não deve ter comprado alguns tem pô se ele não vender ele faz filha por exemplo o cara bota o cara a gente faz olha lá acabou de eu não tô ouvindo a live ele falou que é filho ele falou que é filho caralho quanto deve custar o slot pra entrar nessa brincadeira eu não faço a menor ideia eu não faço a menor das ideias mano esse aqui eu não tenho a mãe esse daqui eu vou ver o kazé comprando velho eu tenho o neymar da eminência então esse daqui a gente vai ver eu vou tá lá eu tô lá na torcida porque você tem o neymar dessa eminência eu tenho você mostrou no cortes lá esse neymar da eminência eu já mostrei esse neymar um milhão de vezes eu tenho muito neymar por isso eu queria saber qual que é o dessa caixa que é a caixa tensa tá ligado ele tem uns quatro neymars desse aí nessa coleção aí o Rivaldo é tipo esse daqui é exatamente o Bajo só que é o Rivaldo só que esse daqui é um de um tá vendo aí olha aí no discord deixa eu ver que a gente vai pegar esse aqui vamos aí nossa velho aí é God essa é Maria é God porra da hora pra caramba porra velho olha aí tá vendo que coisa bonita aí é dois de cinco essa carta eu não achei tem uma carta dessa vendo não sei se você já viu que é o Neymar e o Ronaldo juntos essa aí você vai acabar eu já vi F apartamento F tudo mas é um valor muito caro eu não recomendaria você comprar cara mas essa daqui você não troca essa no cordão do pai que bateu na peça é entendi essa carta aqui bateu encostou na ferramenta cara eu só troco porra porra não troca não tem como mesmo velho não tem como não tem como eu tenho aqui ó tem um Neymarzinho com a camisa aqui da Immaculate de 2017 não mas aí não é o cordão não encostou na peça né essa aqui é maneira é lá do é antiga eu devo ter umas 200 cartas do Neymar olha lá é do soccer break também né qual mais que tem aí vamos ver por exemplo a da peça do Cristiano Ronaldo você trocaria em qual a da peça tipo justo justo a peça pô eu não tenho nada muito forte não deixa eu ver aqui é o campeonato é muito forte ele começou com dois Neymar espero que pare por aí então a peça do pai a Ana Beatriz ela fica orgulhosa né velho não ela fica numa alegria que não se contém quando ela vê as cartinhas ela fica feliz é calma eu tenho um eu tenho um ó Neymarzinho nota 10 da copa vai anotando tá 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 do copa do Brasil ó o jovem Neymar tá bonita essa carta viu toma pra você toma é esse Neymar é sim calma isso daí você comprou ele já 10 ou você comprou e mandou não isso eu comprei ele já 10 tá eu comprei ele já 10 eu vou cara olha isso aí isso aqui é sacana olha só aqui ó ó um um Neymar eita dois dois Neymar três Neymar quatro ué tá cinco vai anotando vai anotando vai anotando seis tudo pra você legal tudo pra você pelo pela peça do pai não não mas essas vou sair desse vou fazer um altar aqui dele ele vai ficar com medo velho nove ó nove puta a minha ali agora aí tá me escamando cara esses caras são básicas roberto carlos autografado caramba velho olha isso do Zenit velho olha lá então roberto carlos essa carta ele é do Fenerbahçe o Zenit é a coleção mas ele ele não jogou no Zenit não ele jogou no sei lá onde ele jogou Douglas Costa aqui ó o homem que mais casa do Brasil olha lá olha aí tem pra você também tá no Grêmio ainda não tá nos Estados Unidos aqui ó ó essa carta é legal essa aqui eu tô guardando o Douglas Costa chegou aqui olha um Vinícius Junior Rook ah eu não sei o que aconteceu Cazé que ele mandou um ADM eu mandei ADM não sei o que e eu falei assim porra quando eu tiver aí no Sul vou ver um jogo do Grêmio aí com o Tu ele porra tá mais que convidado deu ruim né deu ruim podia ver baixo aí ó mais um dele ó olha lá é isso é aí você deu azar isso afetou o Grêmio esse pá velho isso afetou isso afetou diretamente o Grêmio isso afetou diretamente velho tem aqui ó a seleção do 7x1 pra você olha lá rapocão eu tô com uma seleção da Itália todo mundo quer essa carta mas eu quero pra caramba foi o que eu falei essa que eu quero é de 2006 né não tem mais muita coisa então eu quero eu quero pra caramba e o Kabum o Neymar Kabum olha aí esse Rivaldo tá bonito velho ele é quanto ele é de barra 10 ou barra 5 ele é 37 de 50 37 de 50 olha aí ele não é raríssimo não pô mas é bonita pra caramba essa do Neymar os meus dois Neymar é bonita é bonita eu gosto do Rivaldo a Pocão eu pegaria uma do Rivaldo se eu fosse tu ontem eu comprei um slot nesse daí né o Black Gold não saiu nada velho me senti escamado eu tenho um Neymarzinho Black Gold olha essa assinatura do Oscar o cara tem que assinar olha ele fez um sorriso é bonito quem quer assinar mil assinaturas e bota um sorriso ele é muito bonito o único homem a fazer gol no 7x1 no Brasil histórico né é verdade eu não sei mais o que tem de bom assim não ó tem um pô aqui ó Fernandinho olha aí Fernandinho um homem que fez gol contra né aí tem mais umas aí tem mais umas mais caras assim você que acompanha futebol todo dia o Martinelli ele é pica ele é assim ele tem tudo pra ser um pica né mas é muito difícil de prever né ele é muito difícil de prever por que ele não tá na seleção ah ele é muito novo ele foi pra seleção olímpica né pra posição dele já tem uns caras fodas já olha o Pelé aí ó olha o Pelé aí olha o Pelé aí ó essa carta aqui dá pra você comprar mole pô não de mim tá mas na internet pô essa aqui é mole pra você pra mim olha lá dois The Last Dance dois joguinhos dois joguinhos The Last Dance olha essa carta velho olha essa carta Pelé e Neymar o negócio desse vale 100 mil dólares velho não foca essa câmera horrível né mas tudo bem eu vou falar e vai valer mais depois dessa Copa do Mundo eu também tô achando eu também tô achando é chegou a Copa do menino velho eu também tô achando ah e aí assim cara tem muita coisa aqui ó pô uma pergunta com toda humildade eu guardei isso aqui Gal olha lá eu guardei isso aqui ó Obsidian eu comprei uma Obsidian eu guardei a caixa que a caixa é muito bonita essa do Pelé com Ney é de quanto é quanto essa carta do Pelé é barra 5 é 10, 15 ela é ela é barra 20 20 de 20 pois é 20 de 20 cara você não quer fazer rolo com o pai e o figo sem maldade velho o pai e o figo o pai e o figo e o espírito santo porra velho porra novinha essa daí é 8 e meio mano você não quer mesmo velho porra mas eu tenho aqui pra você agora Gal olha aí agora surgiu aqui ó olha só fala uma cidade fala uma cidade do Brasil é cadê São Paulo porque eu tenho dificuldade com São Paulo São Paulo Estado eu troco agora por uma carta da cidade-sede de São Paulo não não você tá sacaneando olha só olha que bonito vou até botar aqui igual blogueira cara você é tarado velho você é tarado por carta quem que guarda uma carta da cidade da copa isso tá aí pra você mandar um salve pro chat olha lá Salvador salve pra Salvador tamo junto olha lá Conto Alegre salve Conto Alegre olha lá velho olha lá Cuiabá salve Cuiabá olha lá bonito olha lá é legal porque é do Brasil você não tem das outras copas tá ligado você tem não não eu não seria eu não seria tão idiota esse ponto aí para é possível parado é possível mas enfim cara deixa chegar deixa chegar eu tô sabendo que você tá se mudando né você quer de repente um sofá mais legal né uma TV mais maneira né a gente vai ver você vai reagir ao vídeo você pode reagir pessoalmente mas depois reagir ao vídeo da casa né o problema Gal é o seguinte é quando você começa a comprar isso aqui ó nossa aí que é aí é aí é é legal mesmo de Pokémon velho é legal é legal pra caramba velho é bem legal ó já sei Gal já sei mas dá pra colecionar sem jogar dá pô dá mole você tem alguma muito boa de Pokémon tipo alguma que o cara que joga ele vai pagar um pau não muito foda mas então mas aí já é outro mundo porque Pokémon eu fico na dúvida se eu entrar numa PB Kids e comprar lá um pacotinho de Pokémon pode vir a carta cara tá ligado acho que pode eu já fiz isso eu entrei e falei que era pro meu primo pode a vendedora ficou me olhando eu falei ah meu primo é viciado em Pokémon mas aí como é que você vai saber qual que é velho isso aí vai ser outra futebol você sabe olha olha essa que eu vou olha essa proposta olha só pelo seu CR7 pelo Figo eu vou trazer aqui pra você agora toma um Gabigol ó brilhante tá sem palavras dele a pouca olha só agora ele pensou agora ele pensou ó tô na mente dele totalmente olha lá se tivesse se tivesse o pet não tem o pet não vem com a com a com a com o cordão não não existe um mundo que os caras aqui do Brasil faz do brasileirão bonito uma panina e faz velho é vergonha né velho preço acessível eu já falei eu falo isso na live né tá andando tá andando mas assim isso eu fico meio puto porque pô os gringos tem autógrafo do Pelé e a gente não tem sabe isso me deixa meio triste porque os caras estão comercializando carta nossa mano tipo assim nossa entre as dos nossos craques e a gente não tem mas eu acho que vai chegar tem que chegar barato né porque se chegar é mas tudo bem eu até entendo por exemplo pô tem uns caras que chegam nesse nível tipo um Pelé um Neymar o cara vira um cidadão do mundo mas pô o cara podia e quantos atacantes quantos meia zagueira aí que você queria do Palmeiras aí tem o porra um Ademir Dagui autografado aí Apocão cara assim aqui no Brasil um Dinamite aí a gente tem um pô não é aqui no Brasil a gente tem uma uma desvalorização dos ídolos do passado muito grande então você ainda valorizaria esses caras financeiramente mesmo é você daria dinheiro para esses caras eles autografariam as cartas o dinheiro iria para eles pô olha que irado que seria a gente ia conseguir ter uma uma galera tipo assim um um grupo de colecionador BR mesmo que ia entender pô eu ia entender o valor de ter um Marcelinho carioca um craque neto tá ligado eu ia entender pô autografado não é isso é maneiro isso é maneiro não precisa ser e assim cara mas vou te falar Gal a Panini tá vendo não adianta tá vendo tá vendo tá vendo agora nesse momento a gente deve estar vendo agora deve estar se não tem alguém vai mandar alguém conhece alguém que trabalha lá alguém que tá assistindo aqui conhece alguém que trabalha lá vai mandar um salve velho pô vocês estão de brincadeira tem que ter tem que ter mas vamos negociar vamos negociar pô quando chegar aí vai ser muito bacana Gal vai ser muito bacana vai ser não então minha coleção ela está em construção nesse momento a da Apocão também velho a da Apocão também inclusive a Apocão tá se envolvendo com o rolê lá da Tops né alô Panini se ficar buscando a Tops já tá em contato com a Apoca tem o contato olha aí não é isso olha aí alô hein galera alô olha só olha só a galera que tá na live aí querendo melhorar esse mercado de cartas do Brasil hein olha aí pô não tem um Tafarelo mas eu me envolvi muito por causa que eles fazem a da Fórmula 1 né que é uma que eu gosto bastante mas a Tops tem várias de futebol essa que eu mostrei do Anso Fátima é de futebol velho e eu vi assim que o pessoal respeita não é um bagulho vou fechar aqui Gal tá o pessoal respeita pra não ficar assustando a galera não é não a Tops é grande pô a Tops é bem grande bem famosa esse papo de cartinha já são uma da manhã cara eu tava com sono o Apoca tava fechando a live nós ficou aqui velho pra abrir um case é muito viciante né cara pra abrir um case a gente enrolou uma galera aqui velho vocês tão malucos o Cazé eu sei que ainda vai mais longe que você ainda vai mais longe que você fica acordado mais também eu tô morto de cansaço porque eu comecei hoje às sete da manhã mas eu tenho certeza que eu vou tomar uma ducha e abrir o ebay velho eu já sei isso é o pior cara é complicado é foda velho cara hoje vai ter lá o break e eu tenho certeza que o Sai ele vai ter colocado ele viu que o Cazé comprou e ele vai dar um jeito de colocar uma carta por dentro do negócio lá de tanta dó que o cara tá hoje não mano hoje não vai ter ele tá ele tá ele tá ontem na última ele falou pô eu tenho que tirar hoje alguma coisa ele tá abalado e eu falei eu nem sei se eu comprei hoje vou até ver vou até dar uma olhadinha ele tá abalado como você falou que vai acabar eu tô falando pro Apocão que é minha última carta todo dia todo dia todo dia mas todo dia você tira uma carta que paga o teu investimento então aí o Apocão fala que eu sou burro se eu não continuar mas tá assim mesmo velho é tá não você tá demais cara pô você tá demais é bizarro mas tem que continuar pô tem que continuar a vida é uma só pô você trabalha pra isso cara tá aí todo dia online quantas horas 11 horas você não puder como diz lá o meu alerta gastar dinheiro com merda aí acabou é pra isso que a gente tá aí vocês querem uma dica porque ó eu comprei vai chegar eu não posso putz eu não vou dar spoiler né mas é mas ó ó a gente vai pô Panini ó a propaganda aí grátis velho ó no site da Panini tem um negócio ó memorabilha aí você clica em memorabilha aí tem as paradas de basquete que é o que eu pelo menos aqui eu achei legal né tem sóccer também mas aí ó você paga às vezes você fica pagando trezentos, quinhentos, mil e quinhentos dólares numa caixinha deles olha isso daqui velho eu comprei essa bola aqui ontem pra decorar a casa eu tava conversando com o Lau tchau